Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A Jesus Cristo, bom pastor, ó vim de todos os arturinos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Apesar de terem visto as minhas obras, quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo prazerado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. A Jesus Cristo, bom pastor. Amém. 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 Amém.